Música Vem me dar um abraço porra Abraço é coisa de viado Eu sou viado porra Abraço é coisa de hétero Porra Mas eu briguei na escola, tá? Tu sabe que não pode brigar, mas por quê? Porque uma menina grandona foi implicar comigo na sala Sério? Sério E tu falou o que pra ela? Eu falei pra ela Tá pensando que eu tenho medo de tudo? Vai ver no recreio Sério? Tu fez o que eu não recrie? E nada, eu me escondi Escondeu por quê? Grandona Era grandona Cadê a escada? Não quero sair não Mano, fala pra tua mãe que tu tá com fome pra gente comer Mãe, ele tá com fome Eu? Não, não tô não O que você tá fazendo? Não, não tô falando Não, não tô falando Não, não tô falando Chega! 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 Che Tudo que começa com S é bom Sexta, sábado, churrasco, sinuca, sua boca Aí a pessoa me pergunta Como vai a vida? Qual das sete? Minha alma O dia que alguém correr atrás de mim é assalto Você pra mim é que nem aula de química Eu não entendo química Mundo est... Que diabo é isso, mano? Roubei a cadeira das minhas namoradas Que é cadeirão Até adivinha que eu vou estar arrastando pra mim É um bicho Se tu não é o conto vai mandar por ele Que ela vai pro inferno, porra Eu sou Uchiha Sasuke Just throw your body in the head